Olá, tudo bem? Boa noite. O Influenciadores traz hoje um pouco de sabor para a sua noite. Pela primeira vez estamos recebendo um chefe de cozinha aqui no programa. Um chefe de cozinha influenciador. Rodrigo Viriato é o nosso convidado de hoje. E você vai ver por que ele é influenciador daqui a pouco aqui na TVC. E o Influenciadores está de volta para conversar com ele, que nasceu em Fortaleza, tem 40 anos e é graduado como cozinheiro-chefe internacional pelo Senac São Paulo, em associação com o Instituto de Culinária da América, em Nova York. Tem ainda especialização na prestigiada Escola Francesa de Gastronomia Le Cordon Bleu. Não à toa, a culinária o transformou em empresário. Ele é sócio do Grupo Alices e ainda é professor do curso de Gastronomia da Universidade Federal do Ceará e autor de vários livros ligados à área gastronômica, como Saberes Gastronômicos e Formação de Chefes, o itinerário acadêmico profissional de gastrônomos e também co-autor do livro Alimentos Tradicionais do Nordeste, Ceará e Piauí. Aqui ao meu lado, o chefe Rodrigo Viriato. Tudo bem, chefe? Seja bem-vindo ao Influenciadores. Obrigado. Por que a gastronomia? O que te levou para a gastronomia? A minha família trabalhava com... Minha mãe trabalhava com uma empresa de decoração de festa infantil. E a gente começou a ajudar ela nessa parte de decoração de festa, ainda criança, adolescente. Tinha nem 18 anos aí? Não, não tinha. E a gente começou a trabalhar com locação de material, montou um buffet sem saber que aquilo não era um... Sem saber que aquilo era uma empresa de alimentação. A gente achou que aquilo era uma empresa de eventos. E naquele período não tinha cozinheiro, não tinha formação. Quando eu me vi trabalhando com isso, veio a necessidade da gastronomia. Nunca imaginei que eu empreenderia ou que a gastronomia faria parte da minha vida. O que você fazia nessa época de decoração infantil? Encher balão? A gente enchia balão com a boca, alugava material para os clientes dela, enchia saquinho de papel crepom, enfim, fazia tudo que minha mãe precisava de ajuda naquele período. E aí é comum quem é chefe de cozinha ter um exemplo. Você teve esse exemplo de ver alguém cozinhando e se inspirar para começar a cozinhar também? Não tive, infelizmente não tive esse tipo de referência. Minha família, minha mãe e meu pai trabalhavam muito, meu pai era funcionário público. Era, né? Porque se aposentou, mas ainda está vivo. E eu não tive essa referência, esse estímulo. Realmente surgiu primeiro como uma necessidade profissional. Nenhum dos dois cozinhava, profissional? Não, ainda não cozinha, nem meu pai, nem minha mãe. Nenhum dos dois cozinha, nem em casa? Não. Minha mãe faz um bolo de chocolate, que é um terror, só que é tão ruim que é bom, porque ele é solado, cascudo, é maravilhoso. Mas não é bom nos padrões que a gente espera da confeitaria. E então, assim, é algo de ser mesmo, digamos, autodidata, Rodrigo? Eu não diria autodidata, porque eu tive um professor muito bom, um professor chamado Andrew Bush, que é um americano, e ele é a minha referência. Ele foi o meu primeiro professor de cozinha, e foi em quem eu me inspirei. Ele era um estudioso, assim, para mim, cozinhar não era um estudo, não era um campo de estudo. Para mim, cozinhar era uma atividade prática. E quando eu fui para o Instituto de Culinária e conheci o Andrew, foi que eu vi que a gastronomia era estudo, e era muito empenho. Estudar língua, estudar preparo, técnica de cozinha, química. E foi com ele, e observando ele, foi que eu vi que aquilo era um campo de estudo. Uma ciência. E não uma atividade prática. Agora, você falou de estudo aí. Obviamente, você chegou naquela época que todo mundo chega da escola, de fazer o vestibular. Sim. Para onde é que você foi? Que curso você escolheu? No primeiro momento, pensei em fazer... Bom, eu tive todas as dúvidas que todo adolescente tem. Então, pensei em medicina, pensei em direito. Pensei sempre nas atividades regulares que todo mundo... Os tradicionais, né? É, e que o pai incentiva. Mas logo veio em mente a contabilidade, porque meu pai era formado em contabilidade, meu avô, meus tios. E eu, sem querer, eu acredito que eu escolhi a profissão certa. Pelo menos a formação certa, que vinha colaborar com a gastronomia. Se eu tivesse feito direito, talvez não tivesse colaborado tanto, administração também não. E medicina, com certeza não, né? Provavelmente hoje eu seria médico. Mas antes de escolher pela contabilidade, e a gente vai falar mais sobre isso ao longo do programa, você foi para São Paulo. Sim. E aí foi lá que você conheceu aquele professor que você falava? Conheci o Andrew no Hotel Escola do Senac. Ele era professor do Deculinário Instituto Afemérica, mas ele dava aulas no Hotel Escola de Águas de São Pedro, no interior de São Paulo. E foi lá que eu o conheci, fiquei trabalhando dois anos com ele lá. E foi onde, aí sim, eu experimentei o que é ser um autodidata lá, aprendi a falar inglês praticamente sozinho, porque, para mim, eu tinha um bloqueio enorme com relação a línguas. E achava que não aprenderia línguas. E trabalhando com ele, americano, ele não tinha muita paciência, e ele dizia, olha, você aprende a falar inglês ou você vai ficar para trás comigo. Ou não entra na minha cozinha. E eu comecei o dicionário traduzindo palavra por palavra. Enfim, ele foi um professor de vida, na verdade. Até eu acho que ele nem sabe disso. Nunca conversei com ele sobre isso. Você está revelando isso. Ele já voltou para os Estados Unidos. Já voltou, mas vai poder acompanhar no YouTube, porque o Influenciadores também está no YouTube. E aí, como é que é se graduar em gastronomia? O que é a graduação em gastronomia? O que representa, para quem tem esse desejo, essa vontade de ingressar profissionalmente no mercado gastronômico? É preciso que esse candidato à gastronomia entenda o que é que ele quer da gastronomia. Porque se ele quer ser empreendedor, se ele quer ser empresário do ramo da gastronomia, montar um restaurante, provavelmente estudar gastronomia não é a melhor opção. Ele precisa aprender a empreender, a gerir o restaurante. Se ele quer ser um cozinheiro, aí sim ele deve buscar um curso profissionalizante. Provavelmente o Senac seria a melhor opção para ele. Agora, se ele quer entender o campo como um todo, a ciência do preparo, a ciência da gestão, aí talvez a Universidade Federal seja a melhor opção para ele, já que a gente acaba inserindo ele em todos esses campos de estudo. E é curioso, chefe, porque você falava de disciplinas, digamos assim, como química, por exemplo. Então, talvez quem nos escute falar agora sobre o curso de gastronomia, talvez nem imagine que há essa disciplina também. Ou seja, é um curso muito completo. É completo. Tem química, fisicoquímica, nutrição. Não dá para se formar cozinheiro ou gastrônomo sem compreender a cozinha como um todo. Na verdade, eu diria hoje, se eu fosse montar uma grade curricular, até em função da dificuldade da Universidade Pública em gerir a compra de insumos e licitação, você deve imaginar trabalhando em uma emissora pública que não é fácil trabalhar com recursos públicos no desrespeito ao dia a dia. Eu não colocaria preparo de alimentos. Eu não teria uma aula onde o aluno fosse para a cozinha. Na verdade, se você compreender a gastronomia, entender os processos de médico-acção, a que temperatura as reações acontecem, a que temperatura eu tenho a reação de malhar, que é a caramelização de açúcares, e depois dessa caramelização eu tenho transformação de sabores e aromas, isso é muito mais importante de ser compreendido do que na prática eu saber que pegando uma frigideira quente e colocando um pedaço de carne em cima, ela em tese vai ficar pronta. Se eu compreendo o que acontece ali, eu consigo escolher temperaturas, eu consigo escolher o fogão, eu consigo escolher a manutenção da frigideira e a calorimetria da frigideira em função desse entendimento. Então, se eu fosse fazer hoje, e fosse a opção só minha, uma grade curricular, a cozinha prática ficaria no segundo momento, segundo plano. E quem está em casa deve estar curioso com todos esses termos que você está usando. Poxa, é tão difícil assim, né, ouvir esses termos que eu acho que a maioria das pessoas que estão em casa nesse momento talvez nunca escutaram, como calorimetria, por exemplo. Mas fico curioso, chefe, para saber como é que foi a reação na sua família, os seus amigos, quando te viram tecnicamente habilitado, formado, graduado em gastronomia, já que você não teve essa referência dentro de casa, né? Não, não. Nem eu tive e nem o país teve muito, né? A gastronomia é um campo novo para nós brasileiros. Mas o interessante do dia a dia com relação aos amigos é que todo mundo acha que eu só como comida se for muito bem elaborada. E não é a verdade, né? Não é a verdade. Na minha comida do dia a dia é comida normal. E eu não fico medindo o que as pessoas sabem preparar para mim. Na verdade eu sento para comer e me alimentar normal sem estar avaliando. Será que com certeza, nesse momento, tem muita gente que te conhece assistindo, será que alguém quando te convida para um almoço, para um jantar, não fica preocupado? Ah, vou cozinhar para o chefe Rodrigo? A gente fica, todo mundo fica preocupado. Tem gente que manda mensagens para saber o que é que eu como, eu disse, como qualquer coisa. Você não tem restrição. Aliás, eu como tudo. Não tem restrição. Zero restrição. Nem restrição de saúde, nem... Entendi. Nem de paladar. Ah, que maravilha. Agora, falando da tua experiência nessa graduação, que você acabou se tornando cozinheiro-chefe pelo Senac São Paulo em associação com o Instituto de Culinária da América, lá em Nova York, você acabou meio que se especializando também nesse Instituto, buscando outros cursos? Na verdade, eu fiquei mais tempo em Paris. Cheguei a morar um ano e dois meses, somando todo o tempo em Paris. E lá eu estudei na Cordon Bleu, na Le Nôtre e na Ecole Ritz-Coffier, onde eu estudei principalmente confeitaria e panificação. Eu não diria que eu sou especialista em panificação e confeitaria. Na verdade, eu prefiro me definir como um chefe executivo, como um cozinheiro, porque a minha busca é pelo entendimento da cozinha como um todo. Inclusive, entrando na parte de gestão, compras, formação de pessoas, eu gosto de entender o processo, eu gosto da transformação das pessoas. A cozinha prática do dia a dia também me é muito cara, adoro cozinha. Mas se eu tivesse que escolher alguma coisa, provavelmente seria panificação. A minha paixão, sabe? De ver farinha, sal, água e fermento, que misturado, se transforma num organismo vivo que cresce e que depois encanta tanto as pessoas. Mas hoje o chefe põe a mão na massa. Sim, ainda cozinho. Ainda cozinho muito. Mas hoje, e a gente vai falar mais sobre isso no programa, o teu tempo está mais destinado à gestão em si. Acaba que sim. O meu tempo hoje está muito dedicado à formação de pessoas. Além da universidade, eu trabalho em alguns projetos sociais, colaboro com muita gente que precisa de formação, faço orientação profissional, tanto para jovens, como gente que já trabalha na gastronomia, alguns colegas. Então, hoje eu trabalho com formação de pessoas, gestão e preparo de alimentos. Mas o preparo de alimentos acaba vindo... Claro que na universidade está vinculado à formação de pessoas, o preparo de alimentos sempre está vinculado, no caso, à gestão. Porque no caso dos empreendimentos, o alimento está ali para alimentar e gerar receita para os empreendimentos. Então, aquilo para mim é gestão. Perfeitamente. E aí, com certeza, tem muito estudante de gastronomia nos assistindo agora. E aí você falou o nome de duas escolas que são referência, mundialmente falando, na gastronomia. E aí, a Ecole e a Le Cordon Bleu em Paris. O que são essas duas escolas? O que elas representam para o estudante de gastronomia, para o profissional de gastronomia? A gastronomia, por ser um campo novo, todo novo ator que entra nela precisa de chancelas. E aí, cada pessoa busca chancelas em atividades específicas. Você me perguntou aí quais são suas referências. É engraçado porque todo cozinheiro busca uma referência antiga de avó, de tio. Sim, sim. Porque, na verdade, isso não é uma referência necessariamente de família. O que, na verdade, esses cozinheiros buscam, se a gente já estudou na universidade, é antecipar sua experiência profissional. Entanto, eles tentam transferir para a menor idade ou para a época que ele era criança, uma antecipação de experiência profissional. Sim. E quando a gente busca escolas como a Cordon Bleu, Ferrandi ou o próprio CIA, a ideia é buscar chancelas. Na verdade, estudando, e foi o resultado desse estudo, esse livro que você me citou, o primeiro, que eu estudei formação formal e formação empírica de cozinheiros, as duas têm o mesmo valor. O empirismo, para quem não lembra, o empirismo é a formação prática do dia a dia. É aprender a cozinhar observando. E ainda é a base da maioria. A maioria dos profissionais que atuam em cozinha hoje aprendem com o empirismo, aprendem na prática. Fazendo. Aprendem fazendo. Então, não tem diferença entre o empirismo, a formação da prática e a formação formal. A única coisa que existe na formação formal é a antecipação de prazo. Ou seja, para você se tornar um chefe de cozinha, baseado no empirismo, isso vai demorar cinco anos, dez anos, trabalhando com as pessoas certas. Quem busca a formação formal, a universidade, a escola, acaba antecipando essa formação. Então, o que as pessoas buscam nas escolas como a Cordon Bleu é ser referendado, essa chancelada, óbvio que são escolas maravilhosas, mas quem não tiver a disponibilidade de estudar fora, estude aqui, estude bastante, que você vai estar tão bem informado como lá fora. E ainda essa coisa de o chefe, digamos assim, mais antigo, olhar um pouco diferente para aquele aluno que está se formando de maneira formal, não empírica. Sim, o chefe de cozinha antigo, os cozinheiros mais antigos que não passaram pela escola, tem um pouco de preconceito. Também porque algumas pessoas entraram na profissão entendendo mal a profissão, então elas saem da escola de cozinha e elas já querem ser o chefe da cozinha do empreendimento. E elas esquecem que elas precisam galgar um chefe de cozinha, não é uma posição, é um cargo que você adquire depois de certa experiência. Então, alguns jovens, quando vão já estagiar, ainda no período de formação na universidade, cometem esse erro de tentar passar por cima do conhecimento de quem está ali na cozinha. Ele acha que porque aprendeu uma teoria na universidade, ele aprendeu, ele sabe mais do que o chefe de cozinha que já está ali há 10 anos. E uma coisa que a cozinha tem muito é hierarquia. Tanto que nossos termos de cozinha são similares ao de exército. É? Por exemplo? Nós temos brigada de cozinha. Em francês existe um termo que quando o general grita com sua tropa, ele é um aboyer. E na cozinha, o gritador de cozinha é um aboyer. São termos de cozinha que a gente estuda, mas o principal é esse. Nós temos uma brigada de cozinha, tanto quanto um exército. E acontece também, chefe, que a gente vê muitas vezes um estudante, um jovem estudante, com seus 16, 17, 18 anos, faz a escolha de determinado curso, começa, inicia a graduação, mas de repente vê que não é aquilo. Acontece isso também? Acontece. A gastronomia tem uma evasão gigantesca. Nós temos a maior evasão do país, inclusive maior do que a medicina. Ainda tem um adendo. A gastronomia normalmente nossa formação é técnica, então são formações de dois anos. Medicina são seis anos e ainda assim nós temos 20% mais evasão do que a medicina. Nossa! Porque as pessoas entram na gastronomia sem entender a gastronomia e algumas entram querendo imediatismo. Sai de lá, chefe de cozinha. Mas eu diria, e aproveitando, já que a gente consegue falar para muita gente aqui, se você é pai e seu filho está querendo estudar gastronomia e não foi exatamente isso que você sonhou para ele, deixe. Porque eu acredito que na pior das hipóteses ele sai um sujeito melhor depois da universidade. Primeiro que ele vai se expor a novos conhecimentos. Sim. A gente lá estuda ciências sociais, a gente estuda química, como eu falei. Então, além desses estudos que são, que vão aproximar ele, vão humanizá-lo. Sabe assim, cozinhar faz com que a gente se aproxime das pessoas. Não só porque a gente toca o que as pessoas vão comer, mas é porque aquilo tem uma função social enorme. Assim, a socialização, todo mundo quer estar em volta do fogão. Então, se seu filho quer estudar gastronomia e você acha que não é uma decisão inteligente, deixe. Porque assim, primeiro porque ele pode ser um grande profissional de cozinha. Sem dúvida, sem dúvida. E se ele não se expor ao conhecimento, a gente não vai saber. E segundo, que mesmo que depois ele opte por outra profissão, que aquela não seja a escolha ideal ou a escolha certa, eu garanto que ele sai um sujeito mais amigável, mais maleável, mais sociável. É isso que eu observo quem entra na cozinha com muita paixão. A cozinha dá isso? A cozinha propicia isso, se socializar. Seja com a própria família ou com novos amigos. Todo mundo que olha para mim e diz assim, o que é que você faz? Aí eu digo, eu sou chefe de cozinha. Todo mundo já olha e sorriu e diz, chefe de cozinha, assim como quem me abraça, cozinha para mim. É verdade. Rodrigo Viriato é o convidado de hoje aqui no Influenciadores. Não sai daí, a gente volta já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.